Olá, programa Mais Saúde, respondendo as suas dúvidas, seus questionamentos, você pode mandar e-mail aqui para nós, né? No mais saúde, arroba canção nova, vamos ter o maior prazer em responder. E eu adoro quando o time masculino se faz presente, pois é, a maioria sempre são as meninas, né? Mas hoje nós temos o Pedro Marcelo de Itabuna. Bom dia, doutora Gisela. Primeiramente, quero dizer o quanto sou fã da senhora e do doutor Roque. Falando por mim, doutor Roque, que somos uma só carne, muito obrigada. Enfim, hoje eu quero perguntar a você, olha as três perguntas. É verdade que uma taça de vinho equivale a uma hora de academia? Segunda pergunta, o sal do Himalaia, realmente faz bem? Já vi pessoas passando não tão bem ao utilizá-los. E a terceira pergunta, tapioca, ajuda mesmo a emagrecer? Adorei as três perguntas. Deixa eu ver se tinha mais uma. Não. Pedro, gostaria de pedir para todos vocês, quando mandassem o nome, da onde vocês são, colocasse a idade. E se há alguma pergunta que tenha a ver com emagrecimento e saúde, sempre me coloquem o peso e a altura. E aí eu tenho condição de responder até melhor para vocês, tá bom? Mas Pedro, olha que interessante, outro dia eu estava lendo assim, que agora tem a pílula que equivale a uma academia. Eu falei, hã? Aí eu sempre sou muito bem assessorada nessa parte de farmacologia, da suplementação e me apareceu lá o tal suplemento que eu tinha ouvido falar, que nada mais é do que uma cápsula que faz o seu corpo produzir uma miocina chamada irisina, que foi a primeira miocina, se eu não me engano, a ser descoberta. Lembra quando eu digo que a gente vai fazer musculação, fica uma hora na academia, depois ficam 23 horas essas miocinas circulando e fazendo tudo de bom no seu corpo? No corpo inteiro, do cérebro ao dedão do pé, gente, é impressionante. E essa irisina foi a primeira dessas miocinas. Então, eu entendi por que é que eles colocaram essa chamada. Só que agora, eu quero saber assim, aonde será que esse ativo vai no seu corpo e faz produzir essa irisina? Será que ela é no músculo mesmo? Porque aí a gente tem que conferir, eu sempre digo para vocês, tudo que vocês ouvirem, vão checar. E para mim, tudo que eu escuto, tudo que eu leio, eu preciso entender a via de sinalização bioquímica no corpo, senão não me convence, entendeu? Senão, eu digo, mas como? Eu sempre falo isso, né? Outro dia falaram assim, ah doutora, porque esta enzima quebra o glúten. Ah, então faz o seguinte, me explica onde que ela atua naquela molécula enorme, tá? Que tem a gliadina, etc. Onde que ele vai e cliva e quebra? Porque é essa quebra que não acontece na nossa digestão e por isso que o glúten faz mal. Eu estou esperando até hoje todos os farmacêuticos que vieram assim, me falar dessa enzima, porque todo mundo sabe que eu falo do glúten, então vem dizer que tem enzima que quebra glúten. Gente, ninguém apareceu até hoje. Então, desconfie. Mas aí eu quero ver exatamente isso, porque a irisina sim, é uma excelente miocina, assim como tantas outras. Gente, tem mais de 500. Então, quando você está tomando uma cápsula ou até que fosse uma taça de vinho, simplesmente você está ingerindo um componente. Quando, na verdade, quando você faz atividade física, o exercício tem 500 à sua disposição. E essa pergunta, eu vou passar o bastão para o doutor Roque Savioli e ele vai responder melhor para você, tá? Depois a gente vai, viu Priscila que está aqui me acompanhando, ela vai guardar essa pergunta e quando o doutor Roque vier gravar comigo aqui o Mais Saúde, ele vai responder essa questão para você. Mas aí você pergunta do sal do Himalaia. Gente, eu fico me perguntando se não acabaram as montanhas no Himalaia de tanto sal que já foi retirado. Tem uma coisa assim muito séria. Tem muito sal do Himalaia que está adulterado. Você põe na água, ele fica branco e aquela cor rosinha sai. Então, gente, não tem muito mistério, você paga uma fortuna e digo mais, o melhor sal é aquele não refinado, aquele sal grosso que a gente normalmente usa no churrasco. Pega aquele sal grosso, passa lá no liquidificador, faz ele bem fininho, porque ele não sendo refinado você tem todos os minerais, tá? E mesmo assim cautela. Sal não é uma coisa natural para nós, tá? Ele dá assim, realça, um sabor, é uma delícia. Comida sem sal, né? Perde sim o sabor. Mas procure, evite de muito sal na sua alimentação. Por isso que tem aquela receita do sal de ervas, que vai um pouquinho de sal e um monte de ervas maravilhosas que são uma farmácia, uma fitoterapia dentro daquele potinho, tá? E falando da tapioca, se ela ajuda mesmo a emagrecer. Vamos colocar assim, se a gente falar nível de caloria, 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 né? Mas depende da hora que eu comer aquela caloria e o que eu comer com ela, a resposta glicêmica vai ser diferente. Então, é diferente você comer uma tapioca de manhã de você comer uma tapioca à noite. Por quê? À noite o homem paleolítico não comia, ele dormia, nós somos seres diurnos, à noite não foi feita para a gente sair da cama no meio da noite e assaltar a geladeira. Porque eu não tenho insulina de boa qualidade que vem ali fazer o efeito que ela precisa. Então, quando você come um carboidrato à noite, ele é muito mais danoso. E se você conferir com aquele aparelhinho de glicemia, gente, eu tenho um lá na minha cama. Todo dia eu vou lá e espeto meu dedo. Por quê? A gente tem que ser vigilante. E você vai ver de fazer isso, a gente chama de destro. Você vê que de fazer isso, você vai saber o que você comeu na noite anterior que não foi tão saudável assim, porque a sua glicemia está alta. E aí você vai se organizando. Então, é orar e vigiar, não adianta. Então, o que eu digo? Tapioca? Sim, mas não todo dia. Lembra que eu digo que a gente troca a cada 3, 5 dias aquele carpete do nosso intestino? Então, se você come algo que não vai ser tão bom assim para a sua saúde, se você não repete todo dia, se você come uma vez cada 5 dias, por exemplo, você deu uma chance do seu corpo se recuperar para você comer novamente. Então, a tapioca é muito interessante. Por quê? Porque ela não tem glúten. Mas ela tem que ser também vigiada. Não pode se comer tapioca o dia inteiro. E, quando comer a tapioca, coma sempre com gordura. Ponha ovos mexidos. Sabe que eu adoro fazer na minha tapioca de manhã? Bonitona, assim. Boto aquele tomatinho. Sabe aquele pequenininho, que é meio docinho? Eu faço ele quase confitado, né? Eu pico, ponho um azeite bem bacana, ponho um orégano e jogo por cima. E como se fosse uma pizza. Ou então eu dou uma enroladinha, faço um roll, né? Que a gente fala. Então, quando você come a tapioca com outras coisas, seu índice glicêmico é muito melhor e indiscutivelmente muito melhor que comer aquele pão lotado de glúten. Agora, você pode também, na sua receita de tapioca, colocar um pouco de linhaça, colocar algumas fibras, porque aí você está acrescentando fibra que também diminui o índice glicêmico, tá bom? Então, Pedro Marcelo, espero que eu tenha respondido. E depois a gente pede para o Dr. Roque, né? Falar com mais propriedade sobre se uma taça de vinho equivale a uma hora de academia, tá bom? Um beijo grande para todo mundo, um beijo para os nossos irmãos portugueses, que estão sempre presentes aqui também. E até o próximo Mais Saúde!